Existe um clamor dentro de mim Um desejo de te encontrar Transbordando em meus lábios Dizendo Santo Um dia o Senhor me prometeu Que iria preparar o meu lugar Meu coração está te esperar Dizendo Santo Maranatha Ora, vem Senhor Maranatha Ora, vem Senhor Maranatha Maranatha Ora, vem Senhor Pois tudo em mim, Senhor, anseia O dia em que irei te encontrar Face a face te verei Com os anjos cantarei Que Deus Todo-Poderoso És Era Santo, 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 Santo Deus Todo-Poderoso És Santo Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso És Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Cante conosco Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-nos com Teu amor Com Teu poder Envolve-me Envolve-me, Senhor Envolve-me, envolve-me Envolve este nosso Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor É mais um grande lugar secreto Quero estar em um lugar secreto Quero estar em uma esperança Quero te adorar Quero estar em um lugar secreto 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 Envolve-nos